O Espumbiro Albanismo O Espumbiro Albanismo O Espumbiro Alcanso O Espumbiro Alcanso O Espumbiro Alcanso Silpires Silitar Silpanos Para o Espumbiro Alcanso Não pegou na mão para não passar a passeia para mostrar gente na fila A bobo se vi nunca ta fiel Cabo do que gosta de papiatio Minha arson não te pegadio O povo ainda pediu só Burdão, burdão Para tudo mal, pum, passiu Cabo ouve foca de guiles por não falar Babuca vai comer Dia de não casamento Vai eu conhecer do padrinho E se vai casando que é filho e nada Tudo que quer pedir só e nada Não cabou, não babou, estão na bocão Patixi, patixi Patixi, patixi Banhakao Mama, Mama,mama Lemonka Mama, cauda bonita.com Mama, mama, cauda Mama, cauda bonita.com Se o mar Não me toca Efeiens, Mort, Não me toca O amor, o amor Me ensina a sentir o soro mamã Fiana vai buscar Ajuda bonita vai precisar pra mim Fiana vai buscar O bebê se não gosta de gasele Mãã me entrega a minha vida Me ensina a unha de onça que tenta pra ajudar Fiana vai buscar Me ensina a costa de lião mamã Fiana vai buscar Gente está falando com o mamãe Vai ajudar o boy de mim Bebê quer pita na minha Ayo mamã Bebê vira a vida Vem topa ou daju bebi a boy de mim Bebê vira a frente para provar Vem bebi a boy de mim Me ensina a costa de lião mamã Fiana vai buscar Mãã mamã como te Mãma como te Mãm amã como te Mãm amã como te Mãã como te Mãm amã como te Mãm amã como te Mãm amã como te Mãm amã como te Em vez de mim, a lona que te quer A lona que te quer Em vez de mim, a lona que te quer A lona que te quer Vinga, outro dia, canta por mim A boca do mundo, minha coração Da cola no castigo duro A todos tá jogando em nomes com cartelé Tenem a conta da banco de dinheiro Sim, que na cara é o portão Aranjão, empregada Ficou na bimba da carga pra nós Ii pusa no sorai Que mipicili paper vai daí Amo kunya doutora A boca ape kunya carban we city Ali ninsil esti kelebo mamá ople ala maibusani Ali ninsil esti kelebo mamá ople ala maibusani Ali nos esti kelebo mamá ople ala maibusani Ali ninsil esti kelebo mamá ole ala maibusani Eu soucos de amor e muitas vezes Eu vou te dizer que eu não senti Eu me Fiquei com a ver Eu me Fiquei com a ver Sofante, Amar I amabalhancel I amabalhancel I amabalhancel I amabalhancel I amabalhancel I amabalhancel Da bonita canto